Muito bem, de volta com o TVC agora, nós vamos até Campo Grande, né, com o repórter Gerson Vassoff, que tem mais detalhes, inclusive, aí, né, sobre a morte do cantor aí, o João Carreiro. Bom dia, Gerson, os destaques e a informação está contigo. Exatamente, Israel, tenho mais detalhes, sim, porque o que acontece, a gente sabe que está sendo feito, neste momento, ainda o velório de despedida de João Carreiro, lá em Mato Grosso, lá em Cuiabá, capital de Mato Grosso, mas ontem nós tivemos uma coletiva de imprensa aqui em Campo Grande, com a equipe médica ali, ou pelo menos com o médico responsável pela cirurgia, onde o João Carreiro acabou falecendo, tá? Ontem, a gente sabe que ele faleceu na noite de quarta-feira, realizando uma cirurgia no coração, uma cirurgia cardíaca, para evitar ali uma doença e trocar uma válvula do coração, e acabou, então, não resistindo e falecendo na noite de quarta-feira, e ontem nós tivemos mais detalhes sobre a parte médica. Eu fui lá até o Hospital do Coração, que era onde ele esteve internado aqui em Campo Grande, e o diretor médico e responsável, técnico, pelo Hospital do Coração, aqui em Mato Grosso do Sul, o médico cardiologista, Jandir Ferreira Gomes, informou, então, os fatores aí que podem ter agravado o quadro de saúde do cantor João Carreiro, durante esse procedimento, tá? Ele informou, então, que o cantor tinha uma anomalia chamada de prolapso na válvula mitral. Esse prolapso é uma doença congênita, ou seja, já nasceu com o João Carreiro, mas que ele só foi descobrir, infelizmente, há 90 dias atrás. Então, além disso, dessa doença que nasceu com ele, o médico ainda explicou lá, em termos técnicos, lógico, que essa válvula do coração dele, essa válvula mesmo do coração dele, ainda tinha ali uma calcificação, e além disso, o coração de João Carreiro já estava com um início, um início já de dilatação, o que representa aí um início também de insuficiência cardíaca. Então, já não era um coração totalmente saudável. Então, ao decorrer aí das 12 horas de operação, lembrando, o João Carreiro entrou no hospital para a operação às 9h30 da manhã, ele entrou em operação, e a morte dele foi decretada às 9h20 da noite. Então, foram aí quase 12 horas de operação, onde, após trocarem essa válvula do coração dele, o coração dele não conseguiu voltar aos batimentos no mal. Então, mesmo com a troca da válvula bem sucedida, o coração de João Carreiro já, por não estar totalmente saudável, pelo tempo de operação e também por todos esses agravantes, aí o coração dele não resistiu, não conseguiu retomar os batimentos de forma normal. Essas são as últimas informações que nós temos. O médico, ele disse que essa foi uma fatalidade, e que poderia ter acontecido por qualquer um, porque, inclusive, esse prolapso, essa doença congênita. Qualquer pessoa pode ter isso e pode não saber, muitas vezes não tem sintomas, é assintomático esse problema, essa doença no coração. Então, o médico também, além disso, além de dizer essa fatalidade, ele reforçou que é importante que todas as pessoas continuem fazendo, ou que façam os seus exames no coração, e façam, então, sempre um eletrocardiograma, outra ressonância, e também todos os exames necessários para garantir a saúde do coração, porque nós nunca sabemos quando temos algum problema ou não, então é importante fazer esse check-up. Então, morte de João Carreiro, dita como fatalidade pela equipe médica do Hospital do Coração, onde o cantor esteve em operação aqui em Campo Grande. Essas são as últimas informações, Isael, mas tem muitos detalhes sobre isso, e já tem uma matéria lá no nosso portal, RCN67, explicando certinho tudo o que o doutor explicou, e tudo o que aconteceu com o João Carreiro até o momento da morte.